Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Elton. Hoje a gente veio trazer um vídeo lá do canal do Falar de Tudo, um vídeo antigo. E o título é Os Mais Bizarros Acidentes em Parque de Diversão, parte 2. Lembrando a você que a gente trouxe o parte 1 e você se comentar o que queria pra gente continuar. Parte 1 tem o quê? Tem dois dias só que a gente postou, procura aí que você vai encontrar. É, pô, então se tu não viu, vai lá e veja a parte 1 pra tu, tá ligado? Muito louco, cara. É bizarro, é tipo uma parada bem tensa, né? É, acidentes e pode a gente morrer também, né? Então, pô, comente aí no próximo vídeo pra gente reagir, se quer que a gente continue trazendo isso. Isso aí. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, segue a gente na roxinha, pô. E segue no Instagram se quiser pra ficar por dentro e das notícias aí, mano. Tudo está na descrição. Bora lá? Play it. Como muita gente gostou do vídeo dos acidentes em parques de diversões. Nada comparado dos quase mortes, mas tudo bem. Resolvi fazer uma segunda parte. Pegou bem mais de uma atração. Não vai pro céu, não. Vamos começar com um acidente que aconteceu no parque Six Flags que fica no Texas nos Estados Unidos. Em 2013, essa grande mulher caiu e morreu de uma montanha russa. Aconteceu que durante a inspeção da operadora para ver se as travas estavam no lugar, ela não chegou a olhar o da grande mulher que não travava por causa de suas banhas. Estemunhas disseram que ela chegou a pedir para ajudá-la, mas a ingrata da atendente disse que era só forçar que travava. Cara, eu deixo quase, caralho. E assim, logo após a primeira curva, a obesa foi arremessada como uma bola de boliche, caindo com todo o peso do mundo no chão. Cudeu pra mim! Explosão. Imagina aí que ele ia colocar a explosão. Voltando ao vídeo. Após um acidente, o parque foi multado por não terem assegurado que a mulher estava presa no assento. A família receberá uma indenização. Mano, que tenso. Só porque a mano quis conferir, pô. Dessa vez em um parque na Inglaterra. Esse homem imenso aqui ficou paralítico após um passeio no brinquedo. Vemos ele nessa foto esmagando esse pobre menino momentos antes do acidente. Ele e o garoto estavam empolgados para ir nessa montanha russa que é famosa por ser muito rápida e ter muitas portas bastante fechadas. Em uma dessas viradas, por causa da força G gerada nelas, o pescoço do banhudo não aguentou e quebrou igual a um galho apodrecido. O meu aconteceria é isso, por causa da cabeça, mano, muito grande. Vem, vem! O gordo morreu! Azedor! O parque não sofreu nenhum tipo de processo, já que o brinquedo estava funcionando normalmente. O brinquedo funcionou, né? Então a gente foi só mesmo. Não! Não, a cabeça desse tamanho aqui... Também quebrava. E é porque... Essa é a cabeça pequena. Pois é. Algo do tipo aconteceu, só que em outro parque de diversões que fica no raio nos Estados Unidos. Um homem foi decapitado de maneira bem parecida. Durante o passeio na montanha russa, um cidadão deixou o celular cair. E ao invés de chamar alguém... É tipo do boné. Isso, é bem lindo. Só que o animal não viu o brinquedo vindo a mais de 90 km por hora, arrancando sua cabeça. Não, muito igual do boné. Quem causa os acidentes... Acho que fala de tudo, tá só substituindo aí. É, só, né? Substituiu o boné pelo celular agora. São os próprios funcionários do parque. Esse caso aconteceu em um parque na China no brinquedo chamado Scrim. O que houve é que quando as pessoas estavam entrando no brinquedo e se acomodando, e sem ainda nem terem colocado as travas, o operador chinês teve um surto de demência e resolveu ligar o aparelho. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! O brinquedo jogou 5 pessoas de uma altura de quase 20 metros. Um homem e um garoto de 18 anos morreram e outras 3 ficaram feridas. O brinquedo foi fechado e nunca mais voltou a funcionar e o operador foi preso. Um outro acidente causado também pela burrice do operador ocorreu em um parque no estado da Carolina do Norte. Caraca, que da hora esse brinquedo. Quando já estava de noite, as pessoas foram fazer o último passeio no brinquedo antes do fechamento do parque. Quando acabou e as pessoas estavam saindo, o brinquedo reativou e jogou as pessoas para o alto que caíram do céu igual a merda de pombo. O operador foi visto de joelhos chorando enquanto chovia gente em volta dele. Apesar de tudo, apenas 5 pessoas ficaram realmente feridas e o operador também foi preso. Outro caso bizonho de acidente aconteceu em um parque no Canadá. Logo após essa foto ter sido tirada, essa menina da esquerda quase morreu. Sua mãe que tirou a foto nunca mais esquecerá desse dia. Ela e suas amigas foram num brinquedo que fica girando enquanto as pessoas ficam dentro de um cilindro que gira junto. Me dá vontade de vomitar só de olhar. Em um momento, o cinto da menina se soltou e ela se interceptou para fora. Mas o brinquedo não parou. Os cilindros continuaram esmagando ela como se ela fosse uma massa de lasanha. A mãe vendo a filha sendo esmagada igual pedaço de merda de cachorro em uma rua movimentada, berrou com o atendente. Apesar da surra de cilindro na cara, a menina não sofreu grandes ferimentos e a família entrou com o processo em cima dos donos do parque. Outro acidente de brinquedo que fica girando aconteceu na China que matou uma menina de 14 anos. As investigações ainda não concluíram nada mas tudo indica que as travas dela simplesmente se soltaram. Ela ficou então pendurada e girando junto com o brinquedo igual o peão da casa própria. Que merda, mano. Chegaram a tentar reviver a menina só que não conseguiram. Ela infelizmente morreu no local. E pra finalizar, vou mostrar o caso de acidente mais inacreditável de todos. Parece mentira, mas aconteceu com um operador no seu primeiro dia de trabalho em um parque de diversões na Escócia. Em seu primeiro dia operando uma montanha russa, os carrinhos pararam pelo caminho. Ih, parou. Então o operador que se parece com Jesus perguntou a sua colega o que ele podia fazer. Ela respondeu de brincadeira que era só dar uma empurrada que desempacaria os carrinhos. Não acredito. Então ele num acesso de Mongolia se fez exatamente isso. Ah, que porra pesada. Quando ele começou a empurrar, os carrinhos se soltaram e pegaram velocidade. O Jesus continuou segurando sem soltar igual um cachorro que não larga o osso. Oxi! Então ele foi arremessado lá de cima e caiu igual a bosta de macaco. Foi uma grande queda de mais de 25 metros. Eu tô voando! O operador de 18 anos morreu no hospital. O parque foi fechado em 2010. Nossa, que amiga desgraçada, velho. Se gostaram do vídeo, deem aquele like padrão. Ou o vídeo vai cair nas virilhas fétidas do YouTube. E todo esse trabalho foi à toa. Comentem qualquer coisa. Tem muito mais acidentes para falar. Se o vídeo tiver bastante views e um bom feedback de vocês, farei a terceira parte. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Até breve. Mano, é foda, mano. Porque é pra ser uma parada tensa, triste. Eu tô começando a ficar traumatizado, cara. E não querer mais ir em parque. Só de ver esses vídeos, tá ligado? Porque realmente é... E se quando começar a narrar, eu começo a querer sorrir, tá ligado? Você tá sujeito a vários acidentes. Lá vem alguma coisa. E essas animações? Onde foi que ele achou, mano? Sei lá. Provavelmente é de investigação que os caras fazem, né? Tipo, pra encenar como que aconteceu, né? Não sei. Mas, cara, muito bom o vídeo. É tenso, mano. É foda. Porque principalmente com a Anteia Russa, né? Acontece muito. Verdade. Agora, esse aqui, se tivesse sido verdade, esse do cara aqui é muita burrice, tá ligado? Primeiro, ele foi empurrar. Já tá errado aí. É, mano. E a outra minha lá que foi falar, pô. Mas ele ficar segurando é mais estranho ainda, tá ligado? Porque se ele empurrar e o bicho foi, pronto. Já era. Tudo bem. Mas se ele ficar grudado no negócio grande... Mas, cara, bizarro. Eu já vi... Já teve um acidente aqui na minha cidade, se eu não me engano, num parque de diversão no carrossel. Até com um amigo meu. Mas ele não se machucou feio, não. Mas, cara, é tenso, mano. É tenso. É... Eu gosto de parque de diversão, de alguns brinquedos. Não, é massa, pô. É massa tu ir mais... Principalmente os que dão mais adrenalina. Eu curto. Os mais simples eu não vou, não. Eu andei de lagartinha. Sabe aquela lagartinha maconheira? Eu já andei nele. É mó bom, cara. Mas, cara, da hora. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o vídeo, deixe o like, comente no próximo vídeo para a gente reagir. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.